O Gabriel TG fez uma pergunta. Sendo a escola austríaca tão boa, na visão tua, por que a escola austríaca praticamente foi esquecida? Por que ela foi ignorada frente às demais? O que fez ela entrar nesse buraco que quase que não está no mainstream? Eu falei ali antes, você teve uma mudança do que seria científico e correto. Na verdade, na Revolução Marginalista, que você tem Menger, Jevons e Walras trabalhando no mesmo assunto, falaram assim, olha, o valor não vem do trabalho, o valor subjetivo, você já tem Walras e Jevons indo para um caminho de equilíbrio. Um grupo para equilíbrio geral, então Walras seguido de Pareto vai para equilíbrio geral, você tem Jevons e Marshall indo mais para equilíbrio parcial, que é a escola neoclássica. E você tem Menger não usando esse tipo de método, indo para a questão subjetiva, subjetiva mesmo. A partir disso, você tem trabalhos. Então, uma coisa que eu acho que diferencia muito o austríaco do... E, claro, puxando sardinha para a minha pesquisa, é a questão do capital, né? Você tem todo mundo falando capital como se fosse um casão, algo calmo, a geleca. Os austríacos, eles consideram o capital como uma estrutura. Então, cara, como é que você vai avaliar uma estrutura? É difícil, não é fácil, né? Aí os austríacos negam o agregado. Aí a gente tem toda uma crítica ao PIB. Então, a gente vai ficando chatonido. O tio chato da festa, entendeu? E a gente vai indo mais, fechando para o núcleo e não tentando dialogar com o outro lado. O Hayek é um que tenta dialogar. E talvez por isso ele ganhou o prêmio Nobel. E não o mínimo. Sim, faz todo sentido. Na minha visão simples da vida, do jeito que sou, não sou um acadêmico, tu sabe muito mais do que eu, do que nós estamos falando. Mas, olhando, me parece que a escola austríaca, a escola de pensamento austríaco, ela não é tão apetitosa para aqueles que estão no poder defender ela. Porque, se tu vai pegar ali, naquele momento pós-guerra, os governos queriam gastar dinheiro a rodo e eles precisavam de um argumento para gastar dinheiro a rodo, eles acharam Keynes. É a minha explicação simples da história. Keynes deu embasamento suficiente para eles poderem liberar as impressoras. Mas, não seria isso um dos motivos da escola austríaca estar no esquecimento porque o funding, boa parte do funding é estatal também, não gera um apetite suficiente para políticos defenderem a escola austríaca. Não seria isso? Eu estou vendo uma mania de perseguição, assim. Não, eu não sei se tem essa implicação direta, talvez tenha uma implicação mais no sentido empreendedorismo do acadêmico, de nicho e tal. Eu me lembro que um dos primeiros artigos que eu fiz no mestrado, a professora da disciplina, que era uma disciplina de desenvolvimento econômico, falou e disse assim, mas você não colocou implicação de política pública nos seus resultados? Falei, porque não tem. Não era um trabalho com implicação de política. Pode ser que tenha, pode ser que tenha um mais pró-liberalismo, mas aquele trabalho não tinha. E ela falou que não era um trabalho que prestava, porque não tinha implicação de política. Então, assim, criou-se um nicho de mercado acadêmico em que ser liberal é um pouco mais difícil. Isso é verdade, e isso vem pelos estímulos que você tem e o governo, enfim, de uma série de coisas. Mas, por exemplo, do Keynes, o que aconteceu? Você tinha a teoria clássica ali, estava em voga, né? e ela defendia que não existia persistência de desemprego na economia e que todo desemprego que persistisse ele seria voluntário. E aí, Keynes, ele olha o que estava acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos e fala, olha, existe sim desemprego voluntário. E aí, isso casou, só que eles não estavam olhando os efeitos que estavam deixando aquele desemprego. Então, não era um estado natural, enfim, mas, na hora, foi tipo um eureca. E a galera acabou seguindo isso. Depois, você vai ter a galera voltando, você vai ter assim, por exemplo, Friedman. Friedman, ele fala, olha, realmente, vamos considerar essa análise que Keynes fez porque o Friedman aproveita muita coisa de Keynes. Só que vamos usar isso para mostrar que ele está errado. Que a curva de Filipe de Longo não existe esse trade-off entre desemprego e inflação. Na verdade, se você tentar diminuir desemprego, você só vai gerar inflação. Vai ter desenvolvimento em cima disso. Mas tem muito, assim, a academia, que no Brasil a gente tem um viés, mas os neoclássicos, eles são bem liberazinhos. Você não tem trabalhos acadêmicos relevantes tão, 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 tão intervencionistas assim. No Brasil, tem, mas acadêmico puro, mas o que chega no governo cobre o que eles querem. no governo.